Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, girando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanta gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Do, 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 da, 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 da Ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Ah, ah, ah O que é isso?